Boa noite, colegas. Boa noite ao público presente, boa noite ao público que nos acompanha do conforto de suas casas pela TV Câmara. Bem, eu peço o apoio dos colegas nessa indicação, porque essa rua, a Rua Maioluz, é um pedido de um município que, residente nessa rua, mora em Vila Mumbum, a senhorita Bia me procurou e me disse que essa rua se encontra bastante deteriorada. E quero parabenizar essas pessoas lá da Vila Mumbum também, que se reuniram e fizeram um grupo para cobrar as necessidades da Vila Mumbum. A senhorita Bia, o irmão da senhorita Bia, que nos trazem os problemas da Vila Mumbum para que a gente possa estar fazendo indicações e também cobrando do Executivo e também dessas casas. Então, quero pedir o apoio dos colegas para que, o mais rápido possível e dentro das condições normais, o Executivo possa executar essa obra em Vila Mumbum, que é de grande necessidade da Rua Maioluz. Peço o apoio dos colegas. Uma boa noite a todos.